Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar em golpe A Dilma e eu, quando eu entro no meu carro Eu leio escrito fora Bolsonaro Mas não é impeachment, eu sei, eu sei, eu sei O Temer faz eu lembrar você Galheiros traz o Centrão com ele Quando é sete de setembro Eu penso em voltar logo Lule ao mim Procuro evitar Não quis afastar você Você, você Você